Oi meu povo, iniciando aqui mais um vídeo pra vocês, tá? Hoje eu estou querendo lavar a casa, também vou lavar a roupa. Então, hoje é mais um vlog pra vocês, eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, não esqueçam de deixar seu like, se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho, compartilhar com os amigos, né? Também não esqueçam de me seguir no meu Instagram, vai estar passando aqui embaixo. Então, vamos, vamos pra um videozinho super legal. Então, aqui é as roupas que eu vou lavar, gente. Isso aqui é só as roupas, isso aqui é os panos da cama. Aí, eu vou deixar lavando, né? E depois venho aqui, ó, lavar esse chão, porque tá precisando lavar agora. O quarto, eu vou passar tipo uma vassoura com sabão, porque tem umas manchas vel, tá vendo? Um monte de mancha, não sei o que é isso, desde quando a gente entrou aqui, tem essas manchas. Aí, eu vou lavar a casa todinha, pra ficar mais, né, bom pra mim, porque amanhã eu tenho que sair daqui. Aí, tá aqui, gente, eu organizei já, né, como vocês viram no vídeo. Essas coisas estão organizadas pra eu poder sair. Agora, eu vou ter que lavar essas roupas, meu Deus. Quando eu derramar a água da máquina, eu vou tirar essa sujeira toda pra fora. Tá sujeira também aqui, viu? Ó, gente. Gente, que linda aqui, ó. A serra é bem... A gente pensa que a serra é bem aqui, ó. Mas não é, não. É bem longe, viu? Gente, aqui ele era... Aqui era um roçado, sabe? Era que tinha plantação e tudo. O povo plantava milho, feijão. Porém, nesse ano, acho que eles não vão plantar, sabe? Mas aqui é muito bonito, olha. Bem verdinho. Ali tem outra casa. Lindo, lindo. Aqui é um lugar bem calmo, bem deserto. Calmo, né? Calmo, não. Calmo. Ó, gente. Estamos indo lá na casa, né? A mãe vai ver ela pela primeira vez. Né, Francisco? Ela vai rir, gente, porque... É, gente, é esquisito, porque eu sou sincera. Quando eu quero dizer uma coisa, eu digo mesmo. Quero saber se alguém vai ficar chato, se alguém vai gostar. Mas ela sabe que é pequena, gente. É pequenininha, sabe? Hoje eu vou olhar. O que importa é o que a Caroline, né? Que ela... Ela é quem vai morar lá, não é? É, eu não posso fazer nada. Não tem como fazer diferente, né? Agora eu não sei. Mas dando certo. Gente, o homem dela nunca tinha feito nada. Foi a primeira vez que ele fez. Fez sozinho. Esse quarto por lá. E acho que é uma casa. Eu não sei, né? Mas pela primeira vez tem que ver o que foi que o homem fez, né? É um quarto, né? Ó, meu neto, gente. Olha. Oi, Yuri. Olha aqui, ó. Ele tá olhando a brusa. Ai, meu Deus do céu. Todo comim, todo relado, pobre. Tudo relado, é? Mas vamos lá, gente, agora. Aí, quando foi agora, ele foi, ele pegou o balcão, mas foi, ele foi, ele foi, ele já sabe como duvidar, tá? Eu e a Rosélia, gente, de casa, ela aí, que fez um espeto, fazendo espeto, né? Fazendo espeto e reveio. E a Bruna, gente, de outro. Ei, vai pra... Ando pra tarde. Um monte de casa aqui, gente, ó. Cheio de casa mesmo. Até a Bruna, acho que é bem pra ali, ó. Já mostro pra vocês, mil vezes. Já lavei as roupas, gente, ó. E agora tem só os panos na máquina batendo. E é isso. Ó. Ainda tem um monte de roupa limpa, graças a Deus. Mas eu lavei todo o resto pra poder levar pra casa as roupas tudo limpa. Aí tá aí, ó. Vocês acreditam que eu ainda não lavei a casa? Não lavei, gente. Eu só lavei aqui as roupas. Tô aqui, né, vendo se eu crio coragem pra poder lavar essa casa, tá? Porque tá muito suja, sabe? Tem que lavar bem lavada. Eu tô aqui. Coragem daquelas. Mas vai dar certo. Gente, tipo assim, ó. Tem muita gente falando que a casa é pequena. Tem muita gente dizendo, nossa, cadê o banheiro? Não vai ter banheiro na casa e tudo mais. Eu sei que a casa é pequena. Nossa, eu fico só, assim, só de imaginar eu fico... Eu fico mal, sabe? De imaginar que a casa é muito pequena. Mas, gente, tipo assim. Deus tem o propósito de tudo, sabe? Ele sabe de todas as coisas. Então, não basta eu querer uma coisa e Deus querer outra, certo? Banheiro na casa não vai ter. Se for pra tomar banho, faz um banheiro, assim, de... Faz um banheiro de pano pra tomar banho, né? E tudo mais. Quando a gente quiser fazer a necessidade, vai lá pra minha sogra, né? Procura um mato, alguma coisa e vai. Porque é difícil, gente. É difícil. E aí, vocês ficam falando, nossa, não vai ter banheiro e tudo mais. E é difícil, gente. Porque eu já fico mal só de pensar que a casa é pequena. E não vai ter banheiro, eu fico mais mal ainda, sabe? Pior que não vai ter energia, não vai ter internet. Por enquanto, não vai ter nada, entendeu? Nada, nada, nada. Por isso que eu digo pra vocês, tudo é propósito de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Então, não vai dar a pena eu ficar me lastimando, chorando, choramingando. Porque, por enquanto, não vai resolver, né? Não vai resolver. Só Deus sabe de tudo. Então, eu vou esperar o tempo de Deus. Se for pra um dia eu fazer uma casa boa de tijolo e tudo, eu vou fazer. Mas, por enquanto, vamos ficar naquele quarto mesmo. E creio eu que vai dar tudo certo nas nossas vidas. E Deus vai abençoar muito, vai abençoar muito. E um dia eu vou conseguir fazer a minha própria casa de tijolo. E da minha mãe também. Eu creio nisso, sabe? Então, é isso, galera. Não fique colocando coisa na minha cabeça, porque eu já tô muito mal. Muito mal mesmo. E a vida que segue, né? Vamos que vamos. Vai dar certo, se Deus quiser. Já são duas horas e agora que eu vou lavar a casa, tá, gente? Eu criei coragem agora pra poder fazer isso. Porque eu terminei agora de lavar os panos todos, tá? Porque tinha os panos da cama. Na máquina eu tirei tudo. Já estendi. E agora é só lavar a casa, tá bom? Então, vamos. E agora é só lavar a casa, tá bom? E agora é só 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 a casa, tá bom? But we both know how to swim, no worries as we're falling down Let's take it slow, where you go I go too And if you hit the bottom I'm going down with you Let's take it slow, who cares where we gotta be I know you'll have a good time wherever you're with me Let's take it slow I know I'm not easy, I drag you out, you're mine And there are days I hate you, but baby, you're still mine And now we have the best times, no matter what we do And even when we don't, there's nobody I'd rather choose Let's take it slow, where you go I go too And if you hit the bottom I'm going down with you Let's take it slow Let's take it slow, who cares where we gotta be Let's take it slow, where you go I go too And if you hit the bottom I'm going down with you Let's take it slow, who cares where we gotta be You know you'll have a good time O chão ficou assim, ó Desse lado aqui eu passei um pano molhado, tá? Aí aqui eu lavei mesmo, porque tava aquelas manchas ver, né? E espero que tenha saído Quando secar total, aí eu vou ver se as manchas saíram Mas tá aqui o quarto, ó Aí também lavei aqui a cozinha, como vocês viram Esses buraquinhos aqui, ó, já são da casa mesmo, tá? Então ficou cheio de água aqui Mas enfim, né? Graças a Deus eu lavei A sala também, ó Tá limpo, gente Tá limpíssimo Que cheiroso, viu? Ainda tem um pouquinho de água aqui, ó Mas eu lavei tudo Tá limpo Eu também limpei aqui, tá? Eu passei o rodo Aí também lavei os panos, ó Tem um aqui E tem mais dois ali, ó Tá? Então lavei tudo, tá ótimo Isso aqui é pra jogar no mato Essas catrefilhas aqui, ó E o vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esqueçam de deixar seu like Se inscrever aqui embaixo Ativar o sininho Compartilhar com os amigos Também não esqueço de me seguir no meu Instagram, tá bom? Vai estar passando aqui embaixo E eu tô muito cansada, viu? Muito, muito cansada mesmo Amanhã é outra correria E é isso Então me acompanha aí nos outros vídeos E tchau, tchau Até o próximo vídeo, se Deus quiser